Eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, mas eu não paro de beber, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, mas eu não paro de beber, eu vou mover, 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 mas eu não paro de beber, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, mas eu não paro de beber, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, mas eu não paro de beber, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, mas eu não paro de beber, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, mas eu não paro de beber, eu vou mover, 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 mas eu não paro de beber, eu vou mover, 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 mas eu não paro de beber Por que será, né? Basezinha na borda, cara, que delícia Como todo mundo sabe, no último vídeo Eu caí na guerra, mas a minha facção não venceu, tá? Essa base não é minha, trolei Essa aqui é a base da PKT E nós estamos invadindo ela justamente agora Só que acho que vai demorar um pouquinho Porque a Noxus, que tá lá fazendo o canhão Não tá chegando aqui, tá com o delay errado Eu tô passando a cal por chat, só que não dá muito certo Por isso que normalmente eu prefiro fazer a invasão Tudo certinho ali em cal E depois eu mostro aqui narrando as melhores partes Mas hoje eu vou fazer diferente Até porque aqui dentro não tem spawner Talvez tenha cofre, alguma coisa de valor Peraí, tirou um delay, tá muito Vou morrer de queda Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Legal, invadi a base, o cara não invade Mas pra me matar ele é bom E vou resumir com duas palavras Vai tomar no c... Mas como eu tava falando No barra F ali Tá dizendo que a PKT não tá com o spawner colocado Tá, mas então por que a gente quer invadir eles? Simples Se liga a minha base Também tava sem spawner Aí do nada Chega os cara Invade Tipo, só pra destruir as camadas de areia Pra zoar tudo As baitfork E parece que eles fizeram Tipo, aqueles canhão Sei lá, metralhadora Que vai tudo torto Só pra explodir mesmo Não pra lucrar Não pegaram nada Nem o spawner Nem o beacon Tá, relaxa Tá tudo aqui Estamos com mais de 400 golem já Mas pode ver que já tá em zona livre Porque nós vamos trocar de novo A base nem tava pronta Tava cavado Mas faltava colocar as areia E agora o servidor inteiro já tá com o home Já destruíram metade aqui E daí vai ser um saco pra arrumar E construir o resto das camadas Com uns peladinhos E as outras facções vindo atrapalhar Deixando em ataque Então por isso a galera já tá andando ali A procura de um novo local Mas a PKT não tem a mesma sorte Agora eles só tem a borda Se eles quiserem trocar Abandonar a borda Eles podem, né? Mas eu tenho certeza Que ninguém ia ser doido de fazer isso Realmente Então uma borda, claro Tem sim suas vantagens Mas por outro lado Eles estão presos Nesse lugar E conhecendo eles Provavelmente vão formar Inclame Fake Porque a borda Não defende base sozinha É verdade Como eu sempre falo Ajuda É mais fácil de defender Mas não faz milagre E tão falando pra mim Ter cuidado Melhor ficar esperto mesmo Porque não tem lançador Já já eles brotam aqui Tirar aquele PVP maroto E eu vou ter que fugir Pelo buraco do canhão Tem... Opa! Tem beacon? Será? Tô vendo a pirâmide do beacon Eles tão fazendo um canhão embaixo E outro lá em cima Que talvez tenha cofre Ó, chegou Chegou Já chegou me focando Tá? Não tem beacon Deixa eu sair daqui primeiro Pra não ser trapado Ali no meio da base deles É muito perigoso Tirar PVP Eu tô vendo um aqui Sem elmo Mas parece que ele tirou o elmo Só pra, tipo Me provocar Pra mim Ir justamente atrás dele Eita, pera Eu tô tomando muito dano Tem alguma armadura minha Que não é P5 Nossa, não é, cara Ou ele tá de afiação 6 Então P5 Já até falei errado Não é... Opa! Droppou! Dropei, dropei, dropei Pega tudo, pega tudo Nossa, quanta coisa Meu, que lucro, mano Que lucro, meus amigos Olha aqui Pegou uns dois set-fills do cara E tem outro ali na frente Vamos lá que ainda não acabou Mas o que eu tava falando Eu tomei muito dano Acho que eu peguei a afiação Não, não peguei a espada dele Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Replay instantâneo Ai, que burro Dá zero pra ele Tô de full P4, cara Como que eu tomei tanto dano? Não sei Mas eles tão querendo Que eu vá ali dentro Pra atrapar Lá eu não vou Sem lançador Sem chance Aqui já tão fechando A entradia do canhão Melhor ficar esperto Porque se eles fechar Eu tô preso Já lucrei pra caramba aqui Tô bem de boa Não tô afim de perder tudo isso Inclusive deixa eu guardar o lucro O cara foi querer brincar Tirar o Elmo Pra provocar E acabou dropando Bem feito Mas bom, será que eles vão continuar a invasão? Tá aqui o canhão do Anoxus? Tá aqui o canhão do Anoxus Eu não consigo mexer Porque tá no claim deles Não tem ninguém atirando Parece que desistiram Acho que eles tentaram invadir o Beacon Mas o Beacon não tava lá Ou talvez tava E explodiu Mas provavelmente não A galera gosta de fazer uns canhão Na base do inimigo Tipo só pra provocar Tá ligado? Mesmo que esteja sem spawner Só pra destruir E dar trabalho E também pra forçar os caras A vir PVP Pra gente brincar um pouco Falando nisso O pau tá quebrando E muito lá Mano Eu vou voltar a ajudar a Anoxus Não sei quem que tá na maioria ali Só tô vendo um monte de cara Pegando fogo Tá pegando fogo, bicho! Mas bora Se tem dois caras tretando Um deles é inimigo E disso eu tenho certeza Pera Esse Esse Vitor Foi o carinha que eu dropei Vamos dropar ele de novo então Volta aqui Ele vai tentar fugir com o bloco Não, não deixa fugir Não deixa o cara fugir não Tem que tacar a pérola mano Mas eu tenho combate É muito fácil eles fugirem Só que quando ele se trapam Dá pra bugar a picareta E hitar pelo bloco Isso aqui não é proibido no servidor Isso não é hack, tá? Quem tá ali dentro pensa Ué Tá hitando pelo bloco Mas não, cara Eu tô bugando o bloco Pra conseguir acertar um hit nele Mas daí o hito quer picareta, né? Claro que não vai matar Mas é uma tática boa Pra deixar o cara em combate Isso aí não é proibido, tá? Se achou ruim Pode ir lá e denunciar Pode ir lá e denunciar Tá bom? Opa, o outro carinha voltou ali Vamos pegar ele Ah, esses caras ficam se escondendo Eles só tão querendo trapar Bom, já que essa não quer PVP Vamos brincar com o outro O outro carinha voltou O outro carinha voltou Meio, subiu! Bom, eu sei que o PVP aqui tá massa Só que eu tenho uma coisa mais legal ainda Sabe a caixinha, a nova, a de natal? Tem aqui no Factors também E ela tem um item muito especial Na verdade não é um item que ela tem É um item que ela não tem Como assim? Não entendi Percebeu? Não tem nenhum bloco nessa caixa Que delícia, cara! Mano, eu vou gastar todo o meu cash É... Infelizmente só vai dar pra comprar duas Mas só o fato de não ter nenhum bloco nessa caixa, cara Me anima demais Eu vou abrir aqui Vou até fechar Vamos ver qual item que eu ganho Eu sei que bloco não é Porque eu tenho azar e tal Mas não tem bloco nessa caixa Quê? Ah, não Como assim? Tá dizendo lá que não vem bloco Pera Ó, olha só Não tem bloco O único bloco que tem é um beacon Que não sei se é um bloco Mas é quadrado Não, velho Isso aí só pode ser pegadinha do Nerdsoni Na moral Bota o replay aí Vamos ver o vídeo Ah, bom Ah, bom Já tava até preocupado Ganhei uma calça P5 Não é nada demais Só que pensando pelo lado bom Também não é uma coisa inútil Que nem os blocos Agora eu ganhei um pack de cap Que até que foi bom Eu gastei muito lá na guerra Além de perder vários set Não que a gente fosse vencer a guerra Mas eu também prejudiquei a facção Pra quem não viu o vídeo da guerra Na verdade ninguém viu, né? Porque corrompeu o arquivo Se caísse a internet Pelo menos eu mostrava o começo Até eu cair Mas caiu a luz Aí bugou tudo e já era Perdemos a guerra Perdi o arquivo do vídeo também Teve até capitão aqui da facção Reclamando comigo Eu sei que não é culpa minha Ele também sabe Mas eu entendo que de certa forma Sim, eu sou um peso Ali na guerra Porque jogar com menos um É complicado Praticamente toda a guerra Eu caio Ou a cap buga Sempre dá algum problema Então já vou avisando Na próxima guerra Eu vou estar indo com a facção 2 Não mais com a top Aqui na facção principal Porque a segunda Também vai estar valendo As outras duas bordas E a nossa chance de vencer Então tem que ir com tudo, né? No caso sem mim É claro que eu vou lá Pra ajudar a quebrar os inimigos Só que isso na facção 2 Sem estar ali na principal Eu sei que é um pouco estranho Mas é isso daí E também não seria nada mal Ganhar alguns itens Tipo essa potezinha Pra próxima guerra Essa caixa de natal Tem várias coisas da hora Não tão OP, né? Porque aqui é o Factors Fire Se você olhar As potezinhas OP A duração é menor Vem só duas Não três Como era antigamente A espada não vem Com aqueles encantamentos bolados, tá? É só a fiação 6 No máximo com pilhagem É uma caixa boa sim Mas não vai ter Aqueles negócios Apelão também Demais Tipo bola de fogo Eu diria que é uma caixa intermediária Entendeu? Um bagulho especial É claro De natal Mas com certa moderação Pra não estragar A jogabilidade aqui Do Factors Fire E justamente como o cara falou aqui Agora eu vou ter sorte nas caixas Porque não tem como vir em bloco Eu gostei dela Se você gostou também Tá rolando promoção de natal Então aproveita Clica aí no link na descrição Isso Nhegas Noel Nhegas Noel Nhegas Noel Nhegas Noel Feliz Natal Pesadão E o Papai Noel está aqui na pesadão Ou melhor O Nhegas Noel está por aqui, não é isso? E tem muita promoção, não é isso Papai Noel? Tem Se liga Variedade em camisetas regatas E olha só Você encontra a partir de R$19,90 Só R$19,90 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 No lugar certo onde é? No pesadão Vem pra cá Natal e ano novo é? Natal, Natal e ano pra cá Saúde, saúde Saúde Pesadão também, você pode entrar pelo site www.historiepesadão.com.br Historiepesadão.com.br Historiepesadão.com.br É isso aí, tá escrito aqui pra você É só entrar lá e você pode pedir a sua camiseta pesadão Ou qualquer coisa que você encontra aqui na loja Porque a partir de R$200,00, não paga frete Não, 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 não paga, não paga frete Não paga frete Não paga frete Easy Mas já aproveita e faz isso agora Porque eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado por você que assistiu até o final E valeu, falou nóis Tchau 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 Tchau